Fala galera, aqui é o Tiago Toledo do canal Passarinhada Pro e a dica de hoje vai ser aumentando-se as arestas, as laterais, os lados né daquela foto que você não conseguiu realmente recompor na hora ficou muito perto da ave, muito perto da... realmente a lateral aqui perto do bico, perto da ave e a gente consegue arrumar isso na pós-produção eu vou abrir aqui agora meu Photoshop e te mostrar como é que eu faço vamos lá a minha foto está aberta aqui já no Photoshop você pode ver que eu cortei intencionalmente aqui bem próximo ao galho e próximo ao bico da ave então a gente consegue arrumar isso daqui na pós-produção eu dei uma distância a mais para realmente recompor a minha foto eu venho aqui na ferramenta Crop e eu puxo do jeito que eu achar melhor aqui você pode puxar até aqui para baixo também saindo dessa área pressiono aqui o OK então isso daqui ele está me dizendo, isso daqui não existe na imagem como é que a gente faz? eu vou aqui nessa ferramenta que é o retângulo seleciono e deixo pegando um pouquinho aqui da minha imagem que é para ele realmente pegar uma referência eu venho aqui em editar e preencher sempre é bom observar se está sensível a conteúdo adaptação a cor, normal e opacidade 100% pressiono OK agora ele é baseado em algumas contas mesmo do Photoshop ele vai deixar o mais próximo possível disso aqui que a gente deixou marcando então deixa aqui a ferramenta fazer o trabalho dela geralmente ela faz um trabalho muito bom e quando é mais homogênea ela consegue fazer um trabalho bem legal ela fez mas acabou gerando uma cópia daqui do Beija-Flor mas não tem problema vamos continuar fazendo aqui e depois a gente remove isso daí então eu pressiono, faço novamente aqui o retângulo, só que agora ele está tocando aqui o bico do Beija-Flor como é que a gente faz? a gente vem aqui no laço a gente já aprendeu a utilizar o laço nos outros vídeos de fusão eu vou colocar 0 0 pixels pressiono Alt e recorto essa parte aqui que está pegando no bico do Beija-Flor vou aqui editar preencher veja novamente como a gente não mudou nada está normal mas sempre observar se está sensível a conteúdo pressiono OK ele novamente vai fazer aqui a o preenchimento desse local feito ficou perfeito agora a gente volta novamente aqui o retângulo CTRL menos para ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar e perfeitamente igual a gente fez na primeira vez fiz aqui só que está tocando o galho dou mais um zoom CTRL mais novamente aqui no laço para remover esse pedacinho aqui que está pegando do tronco senão ele vai querer passar isso aqui para a nossa imagem pressionando Alt eu removo isso daqui vou fechar só um pouquinho a mais vou novamente em editar preencher sensível a conteúdo ok geralmente quando é uma área mais homogênea ele faz isso aqui muito bem a gente vai ver só aqui embaixo agora se vai ficar legal então fez mas deixou um resquíciozinho aqui a gente remove depois e agora a parte mais complicada porque ele vai ter que reconstruir esse galho então eu tiro um pouquinho de zoom pressionando CTRL menos vou novamente aqui no retângulo faço essa seleção aqui e tenho que pegar um pedacinho aqui desse galho para ele ter essa informação aqui editar preencher sensível a conteúdo ok está carregando olha ele fez um trabalho muito bom só que de cara a gente já vê que gerou esse pedacinho de tronco que a gente não gostou aqui ficou muito parecido com o primeiro gerou essa diferença aqui que a gente tem que acertar aqui agora para ficar melhor o que eu posso fazer esse daqui que ele recuperou e realmente copiou essa parte de cima eu seleciono com laço vou editar preencher ok ficou perfeito eu faço isso nas outras partes que eu achar necessário então olha a gente aumentou bastante aqui os limites da da imagem a gente veio dessa imagem totalmente apertada com composição bem comprometida e chegamos nessa claro que a gente precisa fazer outras alterações eu vou dar essas dicas de remoção de objetos em outros vídeos então fica ligado essa foi a dica de hoje então essa foi a dica de hoje realmente a gente aumentou os limites da nossa foto e eu já dei uma introdução do que seria a remoção de objetos indesejados ou indesejáveis nas nossas fotos espero que você tenha gostado eu indico fortemente que você se cadastre aqui no nosso canal porque você nunca vai perder nenhum vídeo e nenhuma notificação de novidade no nosso canal nem nada você vai ficar por dentro do que a gente está postando eu indico também que você baixe o ebook lá tem tudo escrito direitinho é muito importante você ler e ver o vídeo aqui para o seu aprendizado é muito importante e foi isso espero que você tenha gostado um abração até mais no meu photoshop a imagem e te mostrar como é que eu faço eu não gostei muito dessa cara quer apagar? beleza eu não gostei Transcrição e Legendas Pedro Negri